Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, nega eliminar para garantir regime aberto a técnico de enfermagem condenado por torturar idoso. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido de eliminar em habeas corpus para um técnico de enfermagem condenado a quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão em regime semiaberto por torturar um idoso dentro da clínica onde trabalhava, na cidade de Araras, em São Paulo. A condenação foi baseada na Lei 9.455, de 97, que define os crimes de tortura. Segundo o processo, o réu se ajoelhou sobre o peito e o pescoço de um paciente de 81 anos, deu vários socos no rosto dele e depois o amarrou numa cama. Gravações revelaram que as agressões duraram dez minutos. No pedido de habeas corpus, a defesa sustentou que o acusado estaria sofrendo constrangimento ilegal porque não haveria nos autos a comprovação de fatos que justifiquem o aumento da pena acima do mínimo legal, nem a imposição do regime semiaberto. Solicitou que a pena seja fixada no mínimo com a mudança para o regime aberto ou que seja concedida a suspensão condicional de seu cumprimento. Mas para o ministro Humberto Martins não se verificou flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar em regime de plantão. O presidente do STJ ressaltou ainda que, conforme precedentes do tribunal, a dosimetria da pena só seria passível de revisão em habeas corpus em hipóteses excepcionais. Ao indeferir o pedido de liminar, o ministro determinou a solicitação de mais informações sobre o caso ao Tribunal de Justiça de São Paulo e a abertura de vista para aparecer do Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus será analisado posteriormente sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro, integrante da sexta turma do STJ.